Um, dois, três, quatro, cinco! Muitas surpresas para descobrir! Olá, pessoal! Eu vou abrir o meu Five Surprise! Abre, descola e revela! Um brinquedo, cinco surpresas! Sei um ninja bocajoso! Um zombie que brilha no escuro! Uh, baranha! Tens mais de 150 brinquedos para colecionar! A aventura vai começar! Um, dois, três, quatro, cinco! Muitas surpresas para descobrir! O que é que traz o teu Five Surprise? Diverte-te com os Five Surprise! Da Concentra! Diverte-te com os dois!